Olá, muito bom dia. Você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim, hoje falando um pouquinho sobre mercado do feijão. Vamos entender que momento é esse para a produção no Brasil, oferta bastante comprometida em função da seca, da estiagem, do clima que não favoreceu a produção em algumas regiões, principalmente lá no sul do Brasil. E a gente tem visto aí um preço bastante interessante para o feijão e com potencial de continuidade de alta. O Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está aqui com a gente e vai nos ajudar a fazer contas e entender que momento é esse. E a oportunidade que o produto pode trazer aí nesse primeiro semestre, obviamente para aqueles que conseguiram produzir. Marcelo Líder, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nossa primeira conversa do ano, um ótimo 2022 para você. E eu já começo te perguntando dessa alta do feijão, né Marcelo? O mercado aí registrando uma valorização e com tendência de buscar novos patamares de preços aí. O que está acontecendo? Explica para a gente, seja bem-vindo. Prazer, Alexandre, estar aqui com você novamente em 2022 e poder levar informações aí sobre o mercado de feijão. Como a gente vinha colocando desde o ano passado, a partir do momento que os levantamentos foram sendo efetivados de áreas plantadas, de lavouras, a gente já via uma área plantada de primeira safra menor da história. De novo, né? Parece que todo ano a gente precisa dar essa informação, né? Ano a ano a gente tem comentado. É a menor área plantada da história. Então, vem diminuindo a cada ano a área da primeira safra. Em cima disso, veio todos os problemas que nós temos visto, sentido, vivido. Aí que é as estiagens na região sul e o excesso de chuvas em Minas Gerais. Que tipo de impacto tem? Só pra relembrar, todo mundo entende, né? De que quando você tem uma seca, você não tem o grão mesmo. Você não tem um grão danificado, como é o caso da chuva. Quando você tem excesso de chuva, parte das lavouras, elas ficam danificadas. Parece que foram perdidas, mas não necessariamente foram perdidas. São produtos que vão ser vendidos aí com um depreciado em 20%, 30%, 40%, 50%. Feijão bastante passado em secador, uma qualidade inferior. Mas ele continua tendo uma propriedade nutricional e em algum momento ele vai atender algum consumidor. Independente das perdas, então, voltando à questão de área plantada, nós tínhamos já uma expectativa de que os primeiros três meses do ano, pelo menos, nós teríamos preços dentro de uma média de preços superior aos últimos três meses do ano. Isso já é uma tendência que a gente vem observando no histórico, nos levantamentos que a gente vai acompanhando aqui, que isso vem acontecendo e iria acontecer. Então, o fato de você ter problemas climáticos, só veio consolidar uma oferta menor de produto, que agora não tem o que discutir, ela chega nos preços. Em novembro, dezembro, a gente vinha falando muito de perdas e de que os preços poderiam subir. Agora você tem consolidado isso. Independente de números de Conab serem otimistas demais, você tem fatos. E o fato é que tem pouco feijão. Vou dar um exemplo. O Paraná, que é um importante produtor de primeira safra aí, como é que estavam os números e dessas projeções, o que de fato foi colhido, Marcelo? Olha, os números do Paraná davam conta aí de um total, deixa eu até pegar minha cola aqui, ó, tá aqui. O total que o Paraná deveria ter semeado já era alguma coisa aí na primeira safra, 139 mil hectares. Isso contra 2020, 2021, de 151 mil hectares. Você já tinha 8% a menos de área. Consequentemente, você teria aí 200 e... Um pouquinho mais aqui... 270 mil toneladas eram as previsões que nós teríamos de oferta do Paraná. Bom, parece muito quando você quantificar isso e começa a falar em perdas de 40, 50%, mas eu acho que não há quem duvide hoje que as perdas foram enormes, nunca vistas nesse período do ano. Então, a expectativa que nós tínhamos de ter aí alguma coisa ao redor no Paraná, deixa eu pegar aqui, seriam 40 e tantos mil hectares de feijão carioca, o que faria uma produção de 86 mil toneladas. Essas 86 mil toneladas, a princípio, tudo indica que elas foram reduzidas para 50% disso, metade desse valor. E das 186 mil toneladas que nós teríamos de feijão preto, também uma redução de 40, 50%. Então, é por isso que nós estamos vendo agora, já no início de janeiro, que não é um período que costuma ter uma reação mais forte nos preços, pelo menos não historicamente. Isso aconteceu nos últimos anos, começou a acontecer em janeiro essa valorização, e ela veio forte agora no início do mês de janeiro. No caso agora, quem está colhendo é Minas. Minas Gerais está colhendo, a safra do Paraná foi assim, a safra do Paraná começa a ser colhida perto do Natal. Passou o Natal, começou a ser colhida, sim, começou e acabou. Foi rápida. Então, ela foi muito rápida, justamente porque ela era muito pequena, tem muitas lavouras que não colheram. Então, a gente tem aí uma perda considerável, foi muito rápida, e aí entra a safra, ainda o saldo da safra do Estado de São Paulo, também a primeira safra, ainda continua sendo negociado, é um feijão de boa qualidade, talvez o melhor feijão que a gente tem hoje, é o que ainda está no Estado de São Paulo, e foi colhido ali entre novembro até início de dezembro. E aí tem Minas Gerais, mas Minas Gerais teria o pico da safra deles a partir do dia 20. Então, aquilo que era para ser colhido, que não era muita coisa, agora no início do mês de janeiro, tem perdas, perdas de qualidade principalmente, algumas lavouras totalmente perdidas, a gente tem visto várias imagens de lavouras que a gente sabe que não vão produzir. Ô Marcelo, e Minas teve o mesmo problema do Paraná, de redução de área? Minas teve uma redução de área bastante acentuada, que não foi captada pela Conab até agora, a gente imagina que a Conab vai acabar refletindo isso em algum momento, mas como a gente trabalha com o produtor, com as revendas de insumos, sementes, a gente acaba tendo uma certa facilidade e também por estar muito ligado com produtores de feijão, cerealistas, cooperativas e produtores de feijões, aí no interior do país e no interior de Minas, a gente foi levantando e vendo que existe uma discrepância, existe uma diferença de área plantada, aquilo que a Conab vem captando e aquilo que é a realidade. Consequentemente, a gente já não esperava que Minas fosse a solução do mercado, ou seja, que Minas fosse trazer o preço do feijão para um patamar normal, entre aspas, para esse período do ano. Então, vamos falar dos preços, para entender como é que essa dinâmica está acontecendo aí, de formação de preços. A gente tem hoje, basicamente, perdas no feijão preto e no feijão carioca. Como é que estão os preços desses produtos? Olha, o feijão preto, ele saiu de um patamar de 250, 260, ali em novembro, início de dezembro, e chegou a um preço médio de venda de 310, 320 reais. Assim como o feijão carioca, eu vou citar daqui a pouco, tem alguns negócios, alguns preços, que são pontos fora da curva. Um ponto fora da curva, o que é? Um lote de maior quantidade, vendido acima do preço médio do dia. Então, o que aconteceu ontem? Muitos negócios reportados, 310, 320, inclusive relativamente calmo, de repente sai um negócio de um lote maior a 340 reais. Então, a referência que quer no Paraná hoje, 310, 320. Mas já houve um ponto fora da curva que acaba mostrando uma tendência. No caso do feijão carioca, lá em Minas, ele saiu também de um patamar 260, 270. Os poucos feijões que têm sido negociados são os feijões ainda que estavam armazenados, e aí bateram 290, 300 reais ao redor disso. Interior de São Paulo, que vendeu boa parte da safra, 260, 270, um pouquinho, 280. Tem uma média de venda hoje, igual o feijão preto, 320 reais. E também um ponto fora da curva, de 340 ontem, 345 hoje. Porque o que acontece? Quando existe uma expectativa de alta e o comprador tem essa expectativa que vai subir, ele procura comprar um lote maior, paga um preço maior, paga um juro, entre aspas, e compra com o máximo de prazo possível. Então, negociações não são... Não é pouco provável que essas negociações ocorram com 40, 60 dias de prazo. Então, hoje já houve negócios poucos, mas aconteceu o negócio de São Paulo a 345 reais. Por outro lado, quando você conversa com o empacotador que está no Recife, ele diz o seguinte, ele tem mais oferta hoje do que ele tinha semana passada. Então, o que acontece? A gente sabe que o feijão tem aí no meio alguém que compra do produtor e vai ofertar para os empacotadores dos polos de consumo. Então, eles estavam no campo comprando na semana passada, estão ofertando essa semana lá e existe um pouco mais de sensação de oferta justamente nos empacotadores. E na prateleira do supermercado, a gente tem um comportamento normal, talvez um pouco acima, pouca coisa acima, porque essas férias, entre aspas, desse ano estão afetadas pela Covid ainda, pela Omicron ou pela gripe. Então, as pessoas que estavam com férias planejadas para janeiro, para ir para o litoral, para sair de onde estavam, saem da sua região, a gente percebe que elas reduziram essas viagens desse ano. Se conversa com o pessoal no litoral, há poucas pessoas, está pouco acima do normal a quantidade de pessoas no litoral. Consequentemente, se as pessoas estão mais perto de casa, os hábitos são os tradicionais. Vai consumir um feijão, não está lá na praia consumindo um peixinho. Quem pode, né? Quem pode. Então, isso acaba, de uma certa forma, dando uma... trazendo, em algumas regiões, uma venda mais próxima do que seria um mês normal, não um mês de férias. Mas o varejo, então, está queimando uma gordurinha, então? O varejo, na verdade, em algumas regiões, para chamar o consumidor, que existe um certo desespero, e o feijão é um produto que chama o consumidor para dentro da loja. Então, o que acontece, às vezes, agora, é uma situação ótima para o consumidor e hiperdanosa para a produção, que é ele comprar por R$ 7,00 o quilo e vender por R$ 6,00, para tentar atrair o consumidor para dentro da loja dele. Então, ele está tendo prejuízo ou não está ganhando nada no feijão, tentando atrair a pessoa para dentro da loja para comprar as outras coisas. Porque, na média, as vendas... Eu estava falando da venda de feijão está próxima do normal, do mês normal. Mas a média de vendas do varejo de alimentos está abaixo do normal. Muito bem. Marcelo, daí você falou também que pelos preços que começam a aparecer, pelos novos preços que começam a aparecer, isso indica uma tendência de alta. O que dá para esperar dessa tendência? É uma tendência que tem prazo de validade, ela pode se estender até, sei lá, metade do ano, até final do ano. Como é que dá para entender essa tendência de alta aí? E, óbvio, dá para imaginar para quanto esse mercado vai? Eu sei que a bola de cristal tem que estar ligada aí, mas, né? Veja, é realmente bastante difícil. O que a gente tem já de arrancada agora no mês de janeiro é um preço médio até agora vendido acima dos 49 dólares. Vamos pegar dólar porque uma referência um pouco mais... perene, né? Então, o ano passado, no mês de janeiro, a gente fechou o mês de janeiro com uma média de 49 dólares. Hoje já está 59, perto de 60 dólares, se você considerar 321 dólares e 150 dólares. Quando que isso aconteceu? De você ter mais de 55 dólares ou próximo a 60 dólares? Você só teve em 2016 quando houve aquela grande estiagem, terrível estiagem, que pegou excesso de chuva aqui no sul, depois estiagem, depois estiagem no restante do Brasil. Naquele ano, bateu 66 dólares no mês de janeiro. Veja, nós já estamos com 60 dólares em 15 de janeiro. Qual vai ser a média até o final do mês? Provavelmente é isso ou mais. Historicamente, a gente tem tido uma diminuição dos preços durante o mês de maio, mas mais sensível mesmo é a partir do mês de julho. Então, entre maio e junho é que a gente vai ter uma inflexão na curva. Até lá, a gente vai ter o quê? Momentos em que os preços podem acelerar, aí existe realização, então o cidadão comprou por 300, vendeu por 330, mais produtores venderam a 330, aí abastece o mercado, volta um pouco para os 310, 300, dali a pouco ele acelera de novo. E quais são os números que vão ser passíveis de a gente ver no campo? Bom, qual é a situação do consumidor? Nós temos 100 milhões de pessoas, mais ou menos, vamos admitir aí que sejam 100 milhões de pessoas que têm o dinheiro contado ali para comprar o feijão. E nós temos 110, 114 milhões na população que se tiver 5 reais, 4 reais o quilo, ele não vai consumir mais. Também se tiver 10, 12, 15 reais o quilo, ele não vai consumir menos. Então tem uma parte da população que tem que lembrar disso e é um país, porque somente 15 ou 16 países têm mais de 100 milhões de habitantes no mundo. Então, essa população vai continuar consumindo feijão e vai elevar as cotações. Já saímos, já chegamos a 60 dólares, é possível? 320, ir para 350, os impensáveis 400, você não pode dizer que não, não pode apostar que isso não vai acontecer, porque a oferta vai ser muito menor nesse período. Eu não estou afirmando que vai bater os 400, eu vou dizer que existem sinais claros e que isso não vai ser uma surpresa se acontecer. Marcelo, e a gente falou muito de o carioca e o preto. Os demais feijões acompanham esse movimento de alta? Seja por falta de oferta, seja por demanda maior para buscar, enfim, uma alternativa para a falta do feijão? O que você está vendo? O que a gente vê é, por exemplo, boa parte da população tem uma preferência pelos feijões fradinhos. E uma parte da população que também vai buscar preço, esses 100 milhões que eu estava comentando que buscam preço, boa parte deles vai acabar se voltando para o substituto de feijão. O que é o substituto para feijão caro? Algum feijão um pouco mais barato. Então, o feijão calpi que era 170, 180, 190, 30 dias atrás, já bateu 220 em Goiás, 240, existe alguma notícia de negócio, com uma tendência de que ele é, ele deve subir bastante, por quê? Porque ele tinha um valor bastante baixo, subindo o carinhão a coelho preto ele vai subir também porque existe uma certa substituição. A safra de feijão calpi, ela só vai ser colhida em abril-maio, ela vai ser plantada ainda. Então, é um feijão que já está reagindo. Outro feijão que reagiu e desapareceu. Feijão rajado, feijão vermelho, há perdas de feijões vermelhos ali na região de Madre de Deus, em Minas, com as chuvas, ali perdeu pesado já, porque era um pouquinho mais adiantado aquelas lavouras. Então, esses feijões, se você tinha, quando o feijão estava 260, 270, em Carioca, você tinha 350, um rajado, um vermelho, quanto vale hoje? ele não tem sido ofertado, por isso a gente não tem conseguido registrar preços aqui, mas é de se esperar que eles estejam beirando já os 400 reais. Agora, dá para o produtor ainda aproveitar esse, essa tendência, digamos, ou já está tarde, já passou o momento? Ainda dá tempo, nós sabemos que a parte de que o produtor, para poder fazer um bom plantio, ele tem que ter um planejamento, ele já tem comprado a semente, ele já tem comprado os fertilizantes, o que a gente pode dizer é que a grande maioria que já se preparou para isso vai ter boas oportunidades durante todo esse período. Então, cuida bem, investir na lavoura, investir para ter uma boa produtividade tanto quanto for possível, porque vai valer a pena, vai retornar a isso. Aqueles que ainda podem optar por feijões de ciclo rápido, como é o caso do feijão calpi, não tem a mínima dúvida de que também vão ter um bom retorno se colherem aí dentro do primeiro semestre. É o horizonte que aparece para todos os feijões. Acredito que seja isso que o produtor possa aproveitar nesse momento. E para o calpi a vantagem da exportação caso dê alguma coisa errada e tenha uma superprodução aí, né? Exatamente. Exatamente. Há sempre a possibilidade de você ter a exportação. Claro que esse ano de 2021 foi um ponto fora da curva. Os preços praticados no Brasil e no mundo estavam bastante altos. Talvez não se mantenha naquele nível. Mas o importante é ter liquidez e tem liquidez. Quando a gente diz importante, por quê? Porque o feijão carioca se for em excesso ele tem dificuldade de ter liquidez. Não vamos ter problema com feijão carioca no primeiro semestre. Mas se houver excedentes de feijão preto exportação. O Brasil exportou de novo ano passado feijão preto. Exporta o calpi, exporta o mundo, o rajado, o vermelho. São feijões que têm uma chance menor de ter problema. Aliás, por falar em exportação, você estava me contando que o Mung é o grande destaque da exportação desse último ano? Sim, a gente já estava comemorando mais de 200 mil toneladas quando fechou o mês de novembro e chegamos a 224 mil toneladas de exportação. E o feijão mais exportado foi o Mung. Pelo segundo ano seguido, ele foi o feijão mais exportado com 81 mil toneladas. Então, é um feijão que veio consolidando ao longo dos anos. Em 2018, por exemplo, foram 24 mil toneladas de exportação e tudo que produz exporta não tem consumo nesse feijão aqui dentro. Mas como ele tem um ciclo muito rápido e ele se adaptou bem às condições de diversas regiões do Brasil, os produtores têm investido nesse feijão. E aí, entra aí 70 milhões de dólares no bolso do produtor com o feijão Mung que entrou durante o ano de 2021. Pois é, mais uma vez, portanto, mostrando que aquilo que o Marcelo sempre reforçava aqui, diversificar, buscar alternativa, fazer contrato, entender o mercado, entender a demanda internacional, isso tudo está dando certo então, né, Marcelo? Está dando certo, né? A gente, a gente tem a bola de cristal, a gente estuda muito, conversa muito com muita gente, observo o que está acontecendo no exterior e aqui no Brasil, né? Agora, talvez a bola da vez que a gente possa começar a cantar para o produtor é a expectativa que tem dele ter um ganho maior com o feijão rastreado, o uso de produtos biológicos maior e ter esse produto rastreado vai fazer com que ele tenha um prêmio sobre isso, isso vai acabar acontecendo, vale a pena observar isso, né? A questão do plant desde que está vindo aí é uma revolução, nós só vamos poder avaliar com o passar dos anos o impacto disso, mas a gente vai ter oportunidade durante o ano de conversar e chamar a atenção do produtor e como isso impacta na vida dele lá no campo, E como o feijão participa dessa revolução, né? E como o feijão participa dessa revolução, a revolução dos pulses no mundo é muito forte, muito forte, né? Essas questões aí que a gente vê a disputa com a carne, o pessoal da carne se doendo porque os consumidores vão ter dia que não comem carne e tudo mais, ele não precisa se preocupar porque a carne vai ser tão pouca no mundo e a demanda vai ser tão alta que toda a carne produzida vai ser vendida com bom valor e as pessoas que optarem ou precisarem vão poder consumir essas tiras vegetais que são análogas à carne e isso vai ter impacto no bolso do produtor, tudo é agro então eu não vejo como uma afronta ao agro um vegetariano aliás ele é o maior fã do agro ele precisa de diversidade de produção do agro então todos esses movimentos são bem-vindos muito bem-vindos e o Brasil tem oportunidade de depender a todos a proteína vegetal é uma realidade nossa nós não temos proteína vegetal só na soja temos proteína vegetal no feijão e o que as pessoas querem pelo mundo afora elas querem proteína vegetal e que não seja da soja por N motivos elas não querem da soja sustentabilidade menor impacto ambiental para produzir proteína vem do feijão vem dos pulsos então o produtor está numa posição bastante confortável quanto mais ele souber o que está acontecendo lá na frente mais ele vai entender as cartas que ele tem nesse jogo para ele jogar e são muitas é uma perspectiva muito boa de que o produtor brasileiro tem e vai ter pela frente pelos feijões não tenha nenhuma dúvida que isso vai fazer muita diferença muito bom mais uma vez meu amigo muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas primeira de muitas aí do ano ao longo de 2022 a gente conta com a sua presença aqui seu conhecimento e obviamente suas análises para que o produtor possa se programar entender e obviamente fazer a sua o seu planejamento a sua programação do que produzir como produzir para quem produzir isso faz muita diferença no final das contas é dinheiro no bolso e o produtor precisa estar ligado aí nas oportunidades obrigado Marcelo grande abraço foi um prazer e um feliz feijões para todos os brasileiros é isso aí valeu tá aí Marcelo Líderes presidente do IBRAF aqui com a gente no Notícias Agrícolas analisando esse início de ano para o mercado do feijão que está começando bem obviamente por conta de uma oferta menor que começou com uma redução de área lá atrás e se complicou em função aí de problemas climáticos nas lavouras daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques continue com a gente se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas oficial Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas